Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha e resenha dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. E o livro da vez é Improváveis Deslizes, da autora Carol Teres. Aqui no começo do livro, ali no prólogo, a Beca desaparece. A Beca é uma menina, ela desapareceu misteriosamente ali e o irmão dela, o Noah, junto com um grupo de amigos, também todos crianças, que eles se autodenominam os Improváveis, saem em busca da Beca, para saber onde ela está, tentar encontrá-la. E o Noah a encontra, infelizmente já a encontra morta. A Beca foi cruelmente assassinada. 16 anos se passam e o Noah se sente muito culpado ainda, porque ele não conseguiu proteger a irmã e porque até hoje o culpado pelo assassinato da Beca nunca foi encontrado. E é isso que a gente acompanha agora no livro, a busca pelo culpado do assassinato da Beca. O Noah virou uma pessoa bem amarga, bem fria, bem fechada. Ele é um dos narradores dessa história. A gente vai acompanhar a história da vida dele, tudo o que ele está fazendo hoje. Hoje ele virou um justiceiro. Ele ajuda a polícia ali, de maneira anônima, a encontrar traficantes ou outros bandidos. E a outra narradora da história é a Zoe. A Zoe também fazia parte dos Improváveis. A gente vai conhecer a Zoe também. Ela tem uma história bem forte, bem interessante. E tem uma peculiaridade que une os dois. O pai do Noah largou a mãe do Noah, a mãe do Noah estava doente, tem esquizofrenia, para se casar com a mãe da Zoe. Então, o Noah e a Zoe meio que são tratados como irmãos. Só que isso os incomoda bastante, porque sim, existe um interesse amoroso ali entre os dois. E a outra coisa que a gente acompanha também, como eles desenvolvem todo esse interesse mútuo que existe. E, como pano de fundo, temos ainda também a investigação sobre a morte da Beca. O Noah não desistiu de encontrar o assassino. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido. A investigação da morte da Beca fica em segundo plano. O principal atrativo ali, sim, é a história do Noah, é a história da Zoe, e como elas vão se cruzar ali, em relação ao interesse amoroso. Isso não incomodou ter deixado o suspense ali em segundo plano, porque a história é muito bem desenvolvida. Tanto a história do Noah, quanto a história da Zoe, são duas histórias muito, muito, muito boas. E de brinde, nós temos as histórias dos personagens coadjuvantes ali. Os irmãos dos dois, a irmã da Zoe, a Emily, o filho que os pais deles tiveram juntos, do sete também, os dois têm histórias bem, bem interessantes. O próprio pai do Noah e a mãe da Emily também têm histórias interessantes. Os dois são políticos, né? Esse fato acaba gerando outras histórias ali dentro do livro, enfim. Mesmo que o suspense tenha sido deixado de lado e focado mais nesse romance, nessa tentativa de romance dos dois e da vida dos dois, né? Não me incomodou, porque realmente a autora fez isso de uma maneira muito bem. Temos muitas serviravoltas aí nesse sentido, principalmente na história da Zoe, quando os segredos do passado dela vêm à tona. Realmente é bastante cruel tudo o que aconteceu com ela também. O fato da mãe do Noah ainda estar doente, a doença vai piorando. Também essa parte bem desenvolvida ali mostra o quanto o Noah é afetado por tudo isso. Lá pelos 80%, sim, o crime, o assassinato contra a PECA, vira o foco do livro. E aí vem um final surpreendente com a revelação de quem é o assassino. Não estava esperando ser aquela pessoa, tanto que quando veio a revelação eu fiquei sem saber o que pensar sobre aquilo, se eu ficava com raiva, se eu ficava triste, eu não sabia como lidar com aquilo. Então, acho que eu precisei parar, pensar, avaliar um pouco, falar... Nossa, acabou sendo uma coisa bem forte ali, né? Toda a revelação sobre o assassinato da PECA. Mas fez todo sentido, foi tudo muito coerente, foi tudo muito bem explicado. Então, fica aqui a dica de que sim, leia Improváveis Deslizes, mesmo não sendo um livro em que o suspense vai dominar ali, né? Todo livro. Porque as histórias contadas aqui são muito boas, personagens muito bem construídas. Gostei do Noah, gostei da Zoe, gostei do Seth, gostei da... Enfim, gostei praticamente de todo mundo. E o desfecho, bem, bem surpreendente. Leia Improváveis Deslizes. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.